Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, um pouquinho mais tarde, porque mais cedo eu já fiz um encontro com vocês, mostrando uma série de fatos, apresentando uma série de situações, como uma ferramenta adicional para ajudar a gente a afastar uma série de temores que estão sendo lançados todos os dias contra o povo brasileiro. E se a gente cai nessa armadilha, se a gente começa a ficar atemorizado com o comportamento de piratas, vigaristas, lacaios, bandidos, corruptos, aí eles conseguem alcançar o objetivo deles. Então, nada como a gente jogar luzes sobre esse tipo de comportamento, jogar luzes sobre as suas responsabilidades e incentivar as pessoas para cobrar dessas pessoas que estão dentro do poder hoje um comportamento ético, um comportamento republicano, para a gente ajudar que nós tenhamos nos próximos meses com a normalidade máxima, que a gente volte a discutir no nosso país os problemas brasileiros, e não ficar discutindo teorias conspiratórias propagadas por uma série de irresponsáveis e alguns aprendizes de corruptos, aqueles que ainda não são corruptos, mas estão associados a corruptos que querem fazer do nosso país essa grande baderna, o famoso milicianistão governado por uma espécie de ayatolá do mal. Mas nós vamos falar sobre essas questões agora no nosso portal. Se você está chegando nesse momento, convido você a se inscrever. A sua inscrição aqui, cada pessoa nova que chega aqui, ajuda a gente a repercutir essas falas que eu tenho colocado todos os dias aqui no nosso portal. É uma forma também de a gente agir junto à opinião pública, desmascarando esse tipo de situação que a gente recebe todos os dias pelas redes sociais, pelas noticiárias, para essa gente insana que está no poder. Bom, se você está chegando agora, se inscreva, você que é muito bem-vindo, dê um clique no cantinho do seu monitor, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, porque o joinha é fundamental, e também mande seus comentários para cá, suas críticas, porque são sempre lidas e são sempre consideradas. Gente, a minha fala inicial aqui, ela não tem nenhum condão de ser uma bravata, não. Eu só quero chamar a atenção de vocês que nós somos cidadãos, o Brasil é nosso, o Brasil é de todo o povo brasileiro, o Brasil não pode ser sequestrado por um grupamento de aprendizes de milicianos. A gente não pode achar que o Brasil será governado dentro dessa lógica, a gente não pode achar isso natural como o mundo não acha isso natural. O que estão querendo implementar no Brasil? Uma espécie de Talibã, Tupiniquim de quinta categoria? Então, a gente tem que jogar luzes sobre essas pessoas, porque quem se julga defensor de alguma moral, de alguma ética, se você aponta para ele, olha, nós estamos olhando, nós estamos vendo o caminho que o senhor está adotando, nós estamos vendo o seu comportamento, pode ser que a gente, pelo menos, ganhe essas pessoas para funcionarem também dentro da lógica republicana, e não funcionarem como lacaios, puxa-sacos e auxiliares de vigaristas e piratas. Pois bem, então, mais cedo, eu falei com vocês sobre as coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil, e falei da reunião de ontem do Bolsonaro, né? É, gente, uma propaganda medíocre de quinta categoria, né? E quando você olha, o povo brasileiro não sabe quem são essas figuras aqui, nós sabemos que eles estão muito bem remunerados, né? Nós sabemos aqui o general Braga Neto, aquele que foi humilhado na reunião do dia 22 de abril, aquela famosa reunião do dia 22 de abril, né? Foi humilhado pelo Paulo Guedes, e ficou bem claro para mim naquele momento que ele era uma espécie de office boy de luxo do Paulo Guedes. Botou a viola no saco, pegou o programa dele, desapareceu com o programa que ele estava querendo implementar aqui no Brasil, e hoje ele está funcionando com uma espécie de guarda-costas ali do Bolsonaro. Todo mundo bem remunerado, nós não conhecemos nenhuma dessas figuras aqui, está ali o ministro da Defesa, né? O Paulo Sérgio, que está se prestando esse papel também ridículo de fazer peregrinação ao Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal Superior Eleitoral, para ficar discutindo eleição. Isso é papel de ministério da defesa? Por acaso nós estamos em guerra e para ter uma eleição durante uma guerra precisa de um exército, precisa de forças armadas? Então está tendo muita distorção no meio dessa história, né? Está faltando gente, né? Nessa reunião, o que eles falaram ali? As pessoas ficam pensando assim, ah, será que foi uma reunião pré-golpe? Pô, é só você imaginar, né? Se é possível fazer uma reunião pré-golpe. Eles foram distribuídas tarefas, distribuídas tarefas ali, olha, você vai controlar as comunicações, você vai controlar os telefones celulares, você vai invadir as redações, você vai prender o Congresso, você vai prender os ministros do Supremo Tribunal Federal, e no dia seguinte nós vamos administrar o Brasil nesse grande milicianistão. Todos os quartéis aí eles vão receber uma série de orientações. Então, gente, é uma coisa absolutamente surreal, uma coisa maluca, uma coisa medíocre, mas só o Bolsonaro para publicar esse tipo de imagem, para tentar atemorizar as pessoas, mas ele acaba engabelando só o povo dele mesmo, só as pessoas que ficam seguindo o Bolsonaro, que acham que o Bolsonaro é capaz de fazer alguma coisa. Eu convidaria para uma reunião dessa, para ficar bem no shape do bolsonarismo, o ministro general Pazuello, né? Vocês imaginem um golpe ali com o general Pazuello cuidando da logística, como ele cuidou da logística na pandemia aqui do nosso país. Então vocês imaginem que poderia ser. Faltou o general Heleno também, um homem da inteligência, um homem da honestidade, um homem que não gosta de corrupto, né? Que fez tudo, né? Para que o Bolsonaro se elegesse, porque isso seria um não à corrupção. E hoje eles estão encalacrados ali com o centrão dentro da sala de cada um deles, né? Como é que poderíamos ter algum tipo de orientação, né? De uma ruptura com o general Heleno e o Pazuello. Essa gente está no poder, né? Podia chamar ali o Queiroz também, chamar, enfim, outras figuras ali próximas do bolsonarismo, né? O Hélio Negão está sempre com ele também, parece uma pessoa muito capacitada, muito inteligente. Outros que ficam lá, o Sargento Max, né? Que está sempre com o Bolsonaro ali de tirar cola, né? Alguns seguranças, enfim. E seria, assim, um ambiente muito profícuo, né? Recheado com muitas pessoas inteligentes. Então, gente, não dá para a gente ficar com temor desse tipo de presepada, né? Esse tipo de gente querendo se arvorar como salvadores da paz. Eu estava vendo aqui reuniões exóticas, me apareceu essa foto aqui. Achei muito simpática, né? Vou compartilhar com vocês aqui. O que tem a ver, né? Se essa reunião aqui é ficta, né? Essa charge aqui. Se ela não teria muito mais conteúdo e muito mais honestidade do que essa outra que a gente acabou de ver. E por que eu estou falando dessa forma tão irônica, né? Para algumas pessoas podem soar como desrespeitosa. Mas não é desrespeitosa, não. Eu estou exercendo meu direito de crítica de cidadão. Porque esse tipo de situação aqui, esse tipo de panfletagem, isso é uma cretinice. Esses cidadãos estarem sendo pagos com o dinheiro do povo brasileiro para ficarem fazendo esse outdoor do mal. Para tentar assustar os cidadãos. Quem está com a verdade, quem tem moral e quem tem ética, quem ama esse país, não pode ficar sendo subjulgado ou ficar amedrontado diante desse tipo de comportamento, não. A gente tem que apontar o dedo para eles, olha, eu te vi naquela foto em general. Eu te vi naquela foto em brigadeiro. Eu te vi naquela foto, almirante. O que significa aquilo? O senhor quer sair do mundo da legalidade para virar um bandido? Um corrupto? Virar um vigarista? Virar um vendilhão da prátria? Um criminoso? É esse tipo de situação? Então, não se deixa aparecer nesse tipo de fotografia, nesse momento sensível que o Brasil está vivenciando. Pois bem, e aí a gente vai vendo essas maluquices aqui, né? General cobra do TSE que define imediatamente consequências em caso de irregularidades nas eleições. Se o general fosse minimamente alfabetizado, ele poderia ler o Código Eleitoral Brasileiro e ele veria que a cada tipo de transgressão que existe dentro do Código Brasileiro, o Código Eleitoral Brasileiro, existe uma sanção. As regras estão todas postas ali. Gente, é um negócio absurdo. Eu fico pensando o seguinte, se o comandado desse general chegasse para ele e falasse assim, para que serve o jipe daqui do quartel? O senhor podia me explicar, se não tiver a gasolina no jipe do quartel, quais serão as consequências? É mais ou menos isso. Está tudo fora de ordem. A gente está tendo uma série de militares se envolvendo com questões eleitorais, se arvorando como espécie de guarda-costas de um miliciano que está querendo conspirar contra a Constituição Brasileira. E as pessoas estão achando isso com alguma certa normalidade. Não tem nada de normal nessa história, não. E a gente tem que apontar luzes para esses vampiros, né? Porque não tem como a gente fazer de outra forma, gente. Mais uma vez, eu estou chamando a atenção de vocês com essa ênfase, nosso papo de hoje, porque eu estou muito indignado com esse temor que vai contaminando as pessoas de uma maneira geral e que ficam retroalimentando esse tipo de temor. E quando você fica temorizado diante de uma pessoa que é corrupta, diante de uma pessoa imoral, diante de uma pessoa com desvio de caráter, que está querendo fazer do medo uma ferramenta para te subjugar, aí complica, né? Então a gente tem que salientar essas coisas todas aqui. E o general, com essa conversa afiada, 88 questionamentos ao TSE, Onde é que está na Constituição que as Forças Armadas Brasileiras têm alguma coisa a ver com as eleições? E aí teve uma nota do ministro da Defesa, uma nota pífia, dizendo que as Forças Armadas estão em estado de prontidão. Prontidão do quê? A gente, por acaso, está entrando em conflito externo? Alguém está chamando as Forças Armadas para ficar em prontidão? A única pessoa que está criando tumulto aqui no nosso país, que está querendo colocar as Forças em prontidão, é o chefe de vocês, que não está entendendo para que serve a Constituição, não entende como é que o Brasil chegou a esse processo civilizatório e está tentando jogar agora o Brasil na contramão dessa história toda. O presidente que não trabalha, né? Diga-se passagem. Na sua agenda, mais uma vez, compromisso de meia e meia hora, e três compromissos, e a coisa acaba por aí. Então, gente, nós não temos que ficar abaixando a guarda, não, tá? A gente tem que denunciar essas pessoas. A gente tem que chamar a razão das pessoas que estão observando ao lado. E eu fiquei vendo aqui alguns canais bolsonaristas, tem gente que coloca isso aqui. Moraes parte para o tudo ou nada e coloca em risco a segurança nacional. Ô, seu bobão, você queria que o Alexandre de Moraes estivesse vendo alguém desrespeitar uma ordem judicial dele e não fizesse nada? Então, ele cumpria a Constituição? É ele que está errado? Então, gente, é uma perversão de valores absolutos. E o Daniel Silveira continua fazendo as suas patifarias, né? Daniel Silveira se recusa a receber notificação do STF para voltar a usar tonozeleiro. Daniel, você entrou numa barca furada gigantesca. O Bolsonaro trai todo mundo. O Bolsonaro já traiu o Roberto Jefferson, a Sara Jeromine, o Alain dos Santos, o Zé Trovão. Todo mundo que entrou nisso aí foi traído pelo Bolsonaro. O próprio Van Traube, que está dando entrevista para cima e para baixo, fala que o Bolsonaro é um traidor, que ele não aperta mais a mão do Bolsonaro, que o Bolsonaro não tem condição de governar o nosso país, que ele não criaria os filhos dele num país governado pelo Bolsonaro. E alguém que conviveu com o Bolsonaro e todos os outros ex-auxiliares do Bolsonaro que tinham algum tipo de moral, algum tipo de hombridade, abandonaram. Foram levados ali ao engano, acreditaram nessa história que o Bolsonaro era alguém que não é. E depois, quando viram onde estavam, começaram a fazer as suas críticas e estão hoje mostrando esse lado que muitas pessoas ainda se recusam a enxergar. Então, o Daniel Silveira vai entrar pelo cano. Ele vai agora ter que pedir apoio ao Malafaia e, quem sabe, também ao Valdemiro Santiago, R. R. Soares, Bispo Macedo, para tentar juntar uma grana para poder fazer o PIX, para poder pagar o que ele está tendo de acúmulo de punições sobre as suas costas. E isso vai colocar por terra, porque ele é um bobo, né? Está acreditando que o decreto do Bolsonaro vai prevalecer, porque ele fica acreditando nas bravatas do Bolsonaro. Que o decreto será cumprido. O decreto vai ser submetido ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal dirá que o decreto é ilegal. Se o decreto é ilegal, ele não pode surtir efeito. Por tantas multas que o Daniel Silveira está sofrendo, terão que ser pagas. Ele vai ter que dar um jeito, vai ficar encalacrado. E, no final da história, não se surpreendam se o Daniel Silveira for para a cadeia. E, se isso acontecer depois das eleições, o Bolsonaro e as pessoas que estão próximas, o Daniel Silveira, ainda vão ter que responder por uma série de crimes, que, por enquanto, estão sendo abafados ou sendo embarreirados pela omissão consciente do Procurador-Geral da República. E essas coisas que eu estou falando aqui, gente, não são nenhum tipo de agressões, não são nenhum tipo de ataques, calúnias. Não! Eu só estou chamando a atenção das pessoas que estão aqui e outras tantas que podem vir a ter contato com o nosso vídeo, que essa gente está errada. Essa gente está querendo virar bandida. As que não são ainda, estão se seduzindo por esse tipo de inclinação que está sendo jogada todos os dias aqui no nosso país, nos debates públicos. E a gente tem que ficar esperto nessa história. Eles não podem passar com esse tipo de patifaria na nossa frente e achar que a gente não está vendo, achar que a gente não vai gritar, que a gente não vai apontar luzes para eles e não vai ficar dizendo o que eles, de fato, estão sendo e o que, de fato, eles poderão vir a ser se essa história toda tiver algum tipo de tentativa. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por vocês estarem espalhando os nossos vídeos. E vamos continuar, porque esse ano a gente vai ter muita situação como essa de hoje para confrontar. E a gente vai vencer, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!